Último dia aqui na China, começando assim, a gente está indo em um voo, e vou mostrar as fotos, são 10h40 da manhã, meu voo às 8 da noite para o Brasil, e vou aproveitar o último dia, né, presta o louco aqui da China, ae, você entendeu? Não, não xingiu, huayang, 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 nós estamos aqui, nós estamos indo, e estamos indo. Mano, a gente está subindo em um pico, mais 10 minutos que a gente está subindo aqui, o bagulho é longe, estamos meio de nada, mas vamos subir mais, a gente chega no Brasil, subindo, subindo, chega do outro lado do mundo. Mano, tem até uma galera acampando aqui no pico, deve ser tipo um camping assim, que a galera vem para passar uns dias e pá, tem muita gente acampando ali em cima. Pico é bonito, hein? Pico é bonito, hein? Porra, é muito da hora pico. Valeu a pena ter subido. Da hora, parece que está tendo alguma excursão de um colégio. que tem muita criancinha aqui. Da hora. Tem até uns ninjas aí, uns bagulhos, desenho animado. A gente está meio perdido aqui, mano. Mas não dá nada. Foda que ele não fala inglês, então a gente está tipo conversando por tradutor, mano. É difícil, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A gente realmente está perdido. Estamos perdidos no meio do nada na China. Nós estamos perdidos. Mano, nós estamos andando fazer meia hora. Mas vamos achar, vamos achar. Esse tiozinho aqui, daqui atrás, está mostrando o caminho para nós. Ele está falando comigo, mas eu não estou entendendo aposta nenhuma. Yes! Está no meio do nada. Meu parça ficou para trás na hora. Caralho! Chegou o bagulho. Agora vem. Mano, é no meio do nada. Não estou acreditando nisso, mano. Não estou acreditando nisso. Cara, que coisa louca, mano. Tem uma pista no meio do nada. Tem uma escadinha de brinde aqui, olha. Xixê. Quem não sabe, eu falo um pouco de chinês também. Mano, olha isso. Caralho, mano. Não estou acreditando nisso. Caralho, mano. Tem uma escadinha de brinde aqui, olha. Mano, que loucura isso aqui, velho. Que loucura. Eu nunca imaginei que ia vir para um lugar desses. Caralho, mano. Mano, caralho tombado. Caralho! Caralho! Olha isso aqui, mano. Olha o gordo pulando aqui Mano, olha isso aqui Que coisa louca No meio do nada Eu não tô acreditando nisso Olha o gordo pulando Não tá rendendo nada de manobra O pico das cavernas Falou o pico das cavernas Agora a gente tá indo em algum outro lugar Lá no primeiro pozinho aqui Que não tem copo Mano, que troço louco É muito doido isso aqui Eu não quero nem andar nisso aqui Tá tipo muito velho, tá ligado O chão tá zoado Vamos aí pro outro pico aí Que ele quer Que ele quer ir E ele tá falando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, caralho Fica abrindo o tradutor, tá ligado Vocês vão ver nós caindo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos , vamos Vamos, vamos, vamos E aí O poder para dar uma escada Mano, passando as escadas ali Se não vou nem acreditar no que a gente achou Sério, mano Dá uma olhada nisso Uma skate park abandonada Caralho, mano Coisas que a gente só vê na China Mano Tá tipo Tá marrom Devia ter A gente vai ter encheido de areia Descobriram esses tempos atrás E desenterraram o skate park Isso aqui é louco Dá uma olhada Que coisa doida, mano Vou ter uma escada aqui de brinde Caralho Que pista louca Foda que não dá nem para andar, né? Acho que isso aqui não foi feito para skate, não Não, mano O canal é muito baixinho Cachofete sem cantão nele Isso deve ser muito velho Isso deve ser muito velho Tá ligado? Deve ter Milhares de anos de vida isso aqui E ninguém deve ter nada E ninguém deve ter nada nisso aqui E ninguém deve ter nada nisso aqui É louco, não é? Achei que legal Achei que legal Achei que legal O que é isso? Essa aí foi a sessão, não deu pra andar muito porque a pista é muito ruim, tem que voltar pro aeroporto agora pra pegar o voo pro Brasil, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, vai vir aí muita novidade e é nós, tamo junto.